Fala, galerinha! Maurício da Farmácia, hoje com uma enquete adulta, né? Então, eu gostaria que você participasse dessa enquete e a divulgasse. Hoje o tema é sexo virtual. Seria uma, como é que eu posso dizer, uma infidelidade conjugal? O que você acha disso? Seria isso para você? Porque o que seria uma infidelidade conjugal? Sexo virtual, ou seja, sexo pela internet. O que você acha sobre esse tema? Já gostou? Então, você já é inscrito no canal? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal, ativa o sininho para todos, ou tá aqui ou aqui. Se inscreva no canal, comente aqui, divulgue esse vídeo. Vamos papear um pouquinho ali em cima, você dê o seu like, seu joinha. É um vídeo para adulto, tá? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, problemas e dilemas conjugais, tá? Como eu falo conjugais, eu não estou querendo dizer somente para casal hétero, tá? Esse vídeo também abrange todo tipo de casais, tá? Eu não estou aqui falando, defendendo uma bandeira somente para casal hétero. Também casal homoafetivo, LGBT, tudo é casal. Tudo que se trata de casal, convívio de duas pessoas, é casal e todo mundo tem problema. Se duas pessoas estão tentando viver juntos e têm pensamentos diferentes, também tem crises conjugais. Crise no casamento, ok? Então, hoje o dilema, hoje a enquete seria sexo virtual. Seria uma falta de respeito entre as partes, né? Seria sexo virtual, seria uma, como é que eu acabei de falar, uma infidelidade conjugal. Seria, como é que eu posso dizer? Eu estou sendo infiel ao meu companheiro, ou a minha companheira, a minha esposa, ao meu esposo, ou a minha namorada, ao meu namorado. A partir do momento que eu começo a assistir vídeos pornográficos pela internet e eu me sinto excitado ao ver vídeos de mulheres nuas ou vídeos pornográficos, seria uma infidelidade conjugal com a minha esposa ao assistir? Bem, o que você acha sobre essa enquete? Bem, a minha primeira coisa, para casais, nós, no caso, que somos evangélicos, que frequentamos igrejas, sim, por algo que, a partir do momento que eu me caso, eu tenho a minha esposa ou o esposo, né, etc., o momento em que eu tenho a esposa, o meu desejo sexual seria para ela, né? Eu tenho que sentir tesão para ela, né? Eu tenho que sentir tesão pelo corpo dela. Porque a partir do momento que a gente está vendo outra pessoa e se excita por outra pessoa, né, a partir do momento que a gente está vendo ali aquela outra mulher fazendo sexo, a gente quer estar no lugar daquela outra pessoa, correto? Então, se eu estou vendo e eu estou me masturbando, né, gozando entre si, vendo aquela outra mulher ali com aquele corpo, eu estou sentindo prazer em estar querendo transar com aquela mulher e não com a minha esposa, não é isso? Então, eu estou sentindo tesão naquele corpo daquela mulher que não é o da minha esposa. Então, entre si, eu estou, sim, traindo a minha companheira. Não carnalmente, mas mentalmente, sim, né? Porque eu estou deixando, porque o meu desejo tem que ser para a minha companheira. A partir do momento que a sua esposa também assiste um vídeo pornô de outro homem, que ela está vendo outro homem, ela sente desejo, atração para aquele outro corpo, ela está sentindo vontade de estar se deitando, beijando, fazendo sexo oral, né, chupando, fazendo tudo que tem que fazer com aquele outro homem que não é o esposo dela. Até porque ninguém se masturba pensando, nossa, aquela bolsa do shopping é maravilhosa. O homem também, nossa, eu quero comprar aquele sapato, que sapato... Ninguém vai pensar nisso, né? A pessoa está pensando naquela mulher no filme. Então, automaticamente, a pessoa está sentindo tesão através daquela outra personagem da pessoa. Então, ela está mentalmente traindo, sim, a esposa. Então, ah, mas aí vai atiçar, aguçar? Não, o seu desejo tem que ser pela sua esposa. Então, há, sim, um problema, sim. Como é que a pessoa começa a desconfiar desses assuntos? Toda vez que você chega em casa, a esposa, seu marido, automaticamente, fecha o computador. Saia da página do celular. Desconfiado tem alguma coisa estranha. A mesma coisa o esposo também, sua esposa. E assim, ao mesmo tempo do casal, homoafetivo, né, LGBT, tem que desconfiar. E tem que se conversar, né, pra saber o que está acontecendo. Porque o que está faltando muito nos casais é muita conversa. É saber o que o outro gosta, as preliminares. E é onde muitas coisas têm acontecido. Saber o que o outro gosta. Agora, o problema todo é que, como o casal, ou seja, o homem, o ativo da relação, independente de ser o casal ou o hétero ou o homem, seja lá o que for, como procura a esposa ou o outro que procura o esposo, seja lá o que for, ambas partes. O ativo na relação, né, como procura a pessoa que é a passiva ou a esposa ou a esposa, seja lá o que for. O ativo da relação. Como ele começa a procurar. E a pessoa sempre fala, ah, não quero, não estou afim. Ou então ele está em cima, a pessoa fala, ah, sai de cima de mim, não quero, não estou afim, não gosto mais. Eu já estou velha. Aí começa a dar um problema na relação grave. Porque ele acaba se sentindo rejeitado, né, toda vez que ele vai, o homem, por exemplo, nós homens, né, que a gente sempre avança o sinal. E como a gente é rejeitado na cama e a mulher manda a gente sair de cima, para a gente abalar a estrutura, né. Então, aí acontece da gente até procurar na rua aquilo que a gente não tem em casa. E aí ela começa, procura na rua, mas vai, mas não. E às vezes, muitas vezes, da gente fazer, trair, é muitas vezes por causa disso. Porque às vezes a gente se sente rejeitado em casa. E às vezes começar a procurar fora aquele que não tem em casa. Ah, mas você vai dizer que a culpada é sempre a esposa? Como eu estou falando. O problema não é só a esposa. O problema é vice-versa. Esse ponto que eu coloquei foi dos dois lados, entendeu? Às vezes a esposa procura, o marido ele nega fogo. Ele sempre diz não. Ou ele procura ela, ela também sempre diz não. Então, há um choque muito grave. Ah, está indisposto? E ela está afim? Tem as preliminares, irmãos. Tem língua, você tem dedo, você tem tudo para fazer ela feliz. E a mesma coisa é ela. Mas, geralmente, o homem, como está ereto, ele quer penetrar. E às vezes a mulher não está afim. Mas magoa muito. Quando o homem está em cima, ela diz que ele sai de cima. Então, acaba. Então, você acaba tendo uma sensação ruim. E tem que ter conversa entre o casal. Porque aí, que é a coisa pior. É que aí, um dos dois, um dia na saída, ou como voltar de casa, vai pegar ou a esposa, ou a esposa vendo um filme pornô. E até se macho urbano vendo um filme pornô. Então, há essa infidelidade que eu te falei no início do vídeo. Infidelidade sexual pela internet. Por quê? Então, ela não sente prazer com o marido, que ela se casou, ou ele com a esposa, que se casou, ou a LGBT entre si. Então, sente tesão, se masturba, ao ver outro casal fazendo sexo pela internet. Então, ela vê outro homem, ou vê outra mulher nua, ou um filme pornô, e ela sente tesão e se masturba. Mas, com o esposo, ela não sente tesão, então tem alguma coisa errada. Porque, com o esposo, não sente tesão, então tá errado. Então, essa é a enquete. Então, acaba se tornando, sim, uma infidelidade conjugal, sim, a partir do momento que o casal não consegue mais praticar sexo em si. E, pra aguçar, tem que ver um filme pornô. Então, se a partir do momento, pra aguçar um sexo entre os dois, tem que ambos, ou um dos dois, ter que ver um filme pornográfico, pra pensar em um personagem que está fazendo sexo naquele filme pornográfico, tá tendo uma infidelidade, porque ela tá fazendo sexo com o esposo, ou ele está fazendo sexo com a esposa, ou o casal LGBT, tanto faz, porque eu não tô defendendo bandeira só de casal hétero. Eu tô falando de ambas as partes. Ele está pensando em outra pessoa na cama. E a pior coisa é, já pensou falar o nome de outra pessoa na cama na hora do sexo? E a pior coisa é você estar fazendo sexo e estar pensando no personagem que tá num filme pornô. Então, você não está pensando na sua esposa em si. Você está pensando em outra pessoa na hora de fazer sexo. E isso acaba se tornando, mentalmente, uma infidelidade. Porque o seu corpo, o seu prazer, tem que ser pra companheira ou pro seu companheiro que você se casou. O seu tesão tem que ser pra essa pessoa. Então, o que eu quero dar nesse vídeo é justamente isso. Se você se casou, o seu tesão tem que ser pra sua esposa. E as brincadeiras eróticas, vocês juntos podem comprar sex shop, fazer suas brincadeiras entre os dois. Porque nada é pecado entre o casal que se ama. Gostou da enquete? Comentem, tá? E divulguem o vídeo. E vamos nos amar cada vez mais. Porque amar não é pecado como a gente ama de verdade. Mas que faça isso com a sua esposa, com o seu esposo. E sem traição via internet. Porque isso magoa. E aí E aí